Alemãozinho, da Cordeona, aqui na Ouvida no Sul Morena, vê se me escuta, aonde estiver agora Pois as coisas aqui no rancho, a cada dia piora Meu gato de estimação, se mandou mato afora Até o pingo, o cordilho, anda refugando milho Depois que tu foi embora E o nosso cachorro velho, que sempre foi companheiro A noite quando me sento, pra chimarear no terreiro Fica sentado ao meu lado, me dá pena do parceiro Ao sentir a ausência tua, fica latindo pra lua Num gesto de desespero Sentado ao lado do rancho, às vezes fico escutando Nossa porcada que grita, também o gado berrando De lá, de dentro do mato, tem o teu gato meando É o passarinho que voa, é o galo que canta à toa Parece estar te chamando É coisa triste o machinho, depois que vira gaviola Não tem corda que segure, é igual a légua redomona E eu ouvindo a bicharada, que chama por sua dor Me desfarço do meu jeito, rebento, alça no peito Puxando minha cordiona Trago bem do bichareto, que sofre com este cué Também cuido do jardim, pra ter flor na primavera Limpei ao redor do rancho, pra não virar uma tigüera Eu te garanto, gaviola, não é por falta da dona Que o rancho vira papela Pra ter flor na primavera E eu te garanto, gaviola, não é por falta da dona Pra ter flor na primavera E eu te garanto, gaviola, não é por falta da dona Amém? As é meu jeito, é por falta da dona